Música Aqui na primeira companhia, 18º Batalhão da Polícia Militar Olha como eu faço, a senhora não vai nem aparecer, se eu estava vendo aqui a filmagem, não vai aparecer Como é que é o nome da senhora, por favor? Meu nome é Cláudia Cláudia do que? Cláudia Regina de Souza Ana Cláudia, o que aconteceu com a senhora? A senhora foi pega pelos policiais militares, acusada de ter furtado alguns produtos em farmácias O que a senhora tem a dizer sobre isso? Então, tenho a dizer que realmente é isso mesmo que aconteceu Mas o grande fato, porém, dessa entrevista é a causa, o porquê que eu levo a fazer isso Certo O grande porcaso é porque eu sou dependente de clínica, não estou justificando por eu estar presa Porque já que eu estou presa, esse é o fato, você comete um delito e você paga por ele Isso é consequência que eu sei muito bem Mas o grande fato é que eu fico indignada com a sociedade que todo mundo aponta, todo mundo quer humilhar, todo mundo rege Mas veja bem, todo mundo não vê o outro lado Porque eu não estou precisando de cadeia, eu não preciso de cadeia O que a senhora precisa? Eu preciso de um tratamento Certo, a senhora troca esses produtos por drogas, seria isso? É, tem uns postos de gasolina à noite, os caminhoneiros passam lá Eu guardo essas mercadorias e vou à noite e troco com eles Tá certo, agora a senhora tem consciência que a senhora cometeu um erro Mas o erro da senhora é porque a senhora pega o tanto dinheiro que a senhora arrecada vendendo esses produtos para usar drogas Para usar drogas, justamente só por isso, é o único intuito É roubar e usar drogas A senhora já foi presa alguma vez? Eu já fiquei oito anos presa E agora esses tempos atrás também fiquei mais cinco meses A senhora conversando com os outros amigos repórteres aí, a senhora disse que a senhora não sente falta da droga quando está detida Não Então por que aqui fora a senhora tem essa ânsia de usar droga? Eu não entendi isso Eu também não, sinceramente é uma coisa que eu me pergunto muito Certo Porque dentro da cadeia eu já vi muitas pessoas que usam drogas, independente de quem fica onde elas presam Elas têm abstinência, se sentem mal Não, eu não tenho, eu não sei o que é que acontece, se é o meu organismo, eu não sei muito bem explicar Mas eu não sinto abstinência É como se eu nunca tivesse usado Só que a partir do momento, se eu ficar 30 anos presa, eu acho que se eu sair pé pra rua pra trás, eu na frente eu vou usar droga Eu vou atrás da droga Desculpe a sinceridade, a senhora disse assim que a senhora precisa de um tratamento E ao mesmo tempo disse, se sair da cadeia a senhora vai usar droga E depois do tratamento a senhora pode receber, a senhora vai levar esse problema da senhora ao conhecimento da justiça A senhora arruma um tratamento, vamos dar um exemplo E quando sair de lá? Quando sair do tratamento? É É lógico que no tratamento, ele justiça é um tratamento, né, repórter O tratamento, ele prepara a pessoa pra consciência lá fora, pra quando você sair Pra isso que se chama tratamento Tem, a senhora tem família? Dentro da cadeia? Tenho, tenho Apesar de ter perdido minha mãe, eu ainda tenho 4 filhos ainda que eu amo muito, que são os amores da minha vida A senhora é de que cidade a senhora é? Eu sou de Bandeirantes Bandeirantes? Isso E veio pra Conor Procopio faz quanto tempo? Ah, já faz um bom tempo que eu estou aqui, acho que um ano, um ano e pouco que eu estou aqui Um ano e pouco, e nesse um ano e pouco a senhora não trabalhou em lugar nenhum? Não, vou ser sincera, eu nunca trabalhei A senhora mora em algum lugar? Aqui? Ah, eu não tenho bem morada certa, a minha casa mesmo, eu tenho a minha casa própria, é em Bandeirantes, sabe? Mas por um problema do meu irmão, que a gente não se dá muito bem, então eu não gosto de ficar lá, eu não paro lá Entendeu? Eu fico mais em outras regiões, em outros lugares, como aqui, eu conheço muita gente, fico por aqui, mas eu tenho a minha casa própria, tenho residência fixa, eu só não fico lá Tá certo, muito obrigado aí pelo carinho de começar com a nossa reportagem, eu espero, em nome de Deus realmente, que a senhora consiga aí algum tratamento e saia dessa vida, porque eu tenho certeza, pela inteligência da senhora, sabe que essa vida aí não tem volta, né? Com certeza Esse caminho não tem volta É por isso que se Deus me der uma nova oportunidade, pode deixar E se eu pudesse voltar o dia de ontem, o dia que eu tive a primeira vez, com certeza se eu pudesse mudar essa história e fazer tudo diferente, eu não daria, porque, sabe, é muito triste Porque você usa uma droga, não é pra você se sentir bem, você se sente pânico, você sente medo, sabe? Você fica uma pessoa totalmente transformada, entendeu? Então usa uma coisa que é o seguinte, que só te traz coisa ruim, né? Porque pelo menos se fosse uma droga, que te deixasse bem, te deixasse alegre, te fizesse viver, não, mas é por isso que se chama droga, né? Tá certo, eu vou fazer uma última pergunta pra senhora, tá? Desculpa aí A senhora tem sonhos? Sim Tenho Qual é o sonho da senhora? Poder estar na minha casa com os meus filhos de volta Quantos filhos o senhor tem? Quatro Deus vai te dar isso aí, com certeza Eu espero, Deus, moça Tá? Eu espero Tá certo, infelizmente ela está detida, vai ser encaminhada agora pra delegacia de polícia Vai cumprir, né? Oh, claro Porque assume que realmente fez o furto, mas se Deus quiser vai conseguir chegar, tudo certo Fica com Deus aí, minha senhora Tá, muito obrigada Fica com Deus também Música Música Legenda Adriana Zanotto